Oi, oi, gente! Vocês estão sabendo o super concurso que a Fedef acabou de lançar? Pois é, ela vai eleger Youtubers Espírita! Opa, Youtuber Espírita? Gostaria de ser Youtuber Espírita? Curta, compartilha, se inscreva no meu canal, tamo junto, hashtag, curte... Não, você não pode participar! Por quê? Porque você tá organizando junto com a gente! Palhaçada! Palhaçada no nome disso! Atenção, senhoras e senhores, ao vivo! Então, galera, se você gosta de falar sobre a doutrina de alguma maneira especial, manda o seu vídeo pra gente! Exatamente! Gente, vídeo de até 5 minutos, com qualquer tema espírita que você goste! E, se você puder mandar editado, melhor! Mas não é uma regra, então fiquem livres pra mandar pra gente o vídeo! O importante é chegar aqui! E olha, tem que se atentar com prazo, viu? Pode enviar os vídeos até dia 10 de março e aqui no e-mail, aqui embaixo, ó! Exatamente! Ah, e não esquece de colocar o seu telefone no e-mail também! Por favor, né, gente? Porque na hora que a gente mandar o espirifone lá... Atenção, você foi escolhida! Selecionou! Nada, selecionou! Atenção, preste bem atenção! Então é isso, galera! Esperamos os seus vídeos e vamos fazer parte da equipe com a gente! É isso aí! Vamos! Só não gostei que a gente não pode participar, né? Palhaçada! Ah, é verdade! A gente não pode participar! Palhaçada! Acho que a gente já passou da idade! Gostei não, é! Nem eu! Ah, gente, antes que eu me esqueça! Os vídeos selecionados vão ser exibidos no Congresso Espírita do DF, que tá chegando, hein? Exatamente! Então manda o seu vídeo pra gente e seja bem-vindo à equipe!